O estiramento muscular talvez seja uma das lesões mais comuns no esporte. E a musculatura posterior de coxa ou isquiotribiais talvez seja o grupo muscular mais estirado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora algumas formas interessantes de você fortalecer esse músculo para você não ter mais o estiramento. Depois de você se inscrever no canal e dar uma seguida. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 Vale lembrar que esse último exercício, ele é extremamente vigoroso, ele é feito em uma fase final de reabilitação ou de forma preventiva em atletas bem condicionados. Você realizar esse exercício sem ter condições para tal pode, na verdade, te causar o estiramento, tá certo? Voltei para falar um último detalhe importante. Se você machucou, está voltando a correr, é muito importante que você respeite as fases do tratamento e durante a sua corrida, seu retorno, passo curto, cadência alta, isso vai ajudar a minimizar o impacto na sua musculatura posterior de coxa e fazer com que você consiga voltar ao seu ritmo normal sem machucar novamente essa musculatura. E aí, simples, né? Gostou do vídeo? Mande para um amigo, inscreva-se no nosso canal, é daqui de BH? Vem aqui na clínica conhecer nosso espaço, o endereço está aparecendo aqui na tela. Mande para um amigo, inscreva-se no nosso canal, é daqui de BH?